Música Boa noite, o Plano Notícias está de volta. Foi realizada nesta quinta-feira a solenidade de entrega da modernização e ampliação do Banco de Alimentos de Poços de Caldas. Com a modernização, o banco conta agora com uma câmara fria de 15 metros quadrados. Além de um novo caminhão refrigerado, novas rampas instaladas, paletes e uniformes também foram adquiridos, além de outros equipamentos para o aprimoramento do serviço prestado no município. A intervenção foi realizada com investimentos do governo federal na casa dos R$ 400 mil e com parte de contrapartida do município. Na solenidade ainda, foi oficializada a doação de mil cestas básicas ao Banco de Alimentos e Kits de Higiene. O SESC, em Minas, realizou essa doação junto à reinauguração dentro da campanha Salve Unidos contra a Fome, realizada nos meses de maio e junho aqui em Poços, com apoio do Fé Comércio de Minas Gerais, Senac e Sindicato Empresariais. O Banco de Alimentos integra a política de segurança alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios, como frutas, legumes e verduras, especialmente da agricultura familiar, e distribui as entidades e famílias em situação de segurança alimentar. São mais de 300 famílias que recebem cestas verdes e 1.500 famílias que recebem cestas básicas. O Banco de Alimentos de Poços de Caldas está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Brás, número 2.222, no Jardim Filadélfia. O telefone para o contato é 3697-2279. O Programa Aposto Juro Zero, implementado pela Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, a Sedete, para ajudar os pequenos empresários, injetou em um mês de atividade R$ 3,8 milhões na economia de Poços de Caldas, com 261 empréstimos firmados. O programa consiste na disponibilização de uma linha de crédito de até R$ 15 mil, sem juros, por meio de parcerias com instituições financeiras. A quitação pode ser feita em até 36 parcelas para microempresas, microempreendedores e profissionais liberais, com um período de seis meses de carência. As demais categorias terão acesso a valores mais altos, com juros diferenciados, que são negociados com a própria instituição financeira e a mesma carência. Os interessados precisam passar por um treinamento de cinco horas, disponibilizado em uma plataforma online, dentro do portal do desenvolvimento no site da Prefeitura de Poços. O curso aborda noções de gestão financeira e aplica uma avaliação do aprendizado. Para a aprovação e emissão do certificado, será exigido o mínimo de 70% dos acertos. Após a conclusão do curso, o empreendedor deve procurar uma das instituições parceiras para fazer o pedido do crédito. A expectativa da Prefeitura é que pelo menos mil pequenos empreendedores sejam beneficiados com o programa Poços Juros Zero. Para o atendimento presencial sobre o Poços Juros Zero, é possível ir até o Poços Fácil, localizado na Rua Marechal Deodoro, 345. Para mais informações, também é possível ligar nos telefones 3697-2310 e pelo 3697-2060. Agora a cotação do café. O mercado cafeeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada R$ 844,00. Variação positiva de R$ 18,00. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 kg também fechou o dia em alta, cotada a US$ 189,00. Variação positiva de US$ 1,75. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.